Dando continuidade aqui, sobre esse aqui não preciso falar muita coisa né, pra ser da Concórdia em Paris, dando continuidade né. Ai ai, bom, o que nós queremos falar sobre esse tópico aqui, esse título do Victor Gilmaio? Ele sequer se preocupou em traduzir esses títulos, porque quando nós dizemos isso, quando nós afirmamos isso, que ele não se preocupou em trazer ou adicionar uma visibilidade em português para esse título, a gente entende que esses filmes comprovadamente são estrangeiros e fazem parte da lista, ainda que não seja possível a gente pegar esse título dele, do filme que ele exibiu lá em 1897, e comparar com esses filmes que nós estamos mostrando aqui, com esses títulos estrangeiros, mesmo que nós não possamos fazer isso, essa aferição, os títulos por si só, eles já se entregam como estrangeiros respectivos de outros autores, ou seja, são filmes dos irmãos Lemier, Paul Nader, Thomas Alva Edison, e por aí vai, etc, etc. Então, aqui, o Victor Gilmaio não se preocupou, porque ele sabe que não é dele, né, mas, mas, isso aqui é um problema, tá, nós estamos convictos, tá, que esses filmes são estrangeiros, não há dúvida disso, né, porque quando você pega o título, joga, vai, é filme estrangeiro, tá, pois bem, O mesmo vale pra Praça da Concórdia em Paris, Desfilar das Tropas Francesas, Bolivar das Itálias em Paris, Uma Decapitação Praticada pelos Inquisidores na Espanha, tá, pega aí os títulos, ó, Uma Decapitação, ó, Espanha, Paris, Francesa, Olha lá, ó, Praça da Concórdia em Paris, Tropas Francesas, Francesas, né, Paris e Espanha, Quatro títulos, são quatro títulos que seguem com localidades do exterior, tá, E quando você coloca lá, vai pesquisar, só dá títulos estrangeiros, não tem nada brasileiro respectivo a isso, tá, Então por que que o Victor de Maia não se preocupou em alterar esses títulos estrangeiros? Por quê? E por que ele fez questão de expor Politeama, Botafogo, Andaraí e Petrópolis? É o que a gente traz no livro aqui, entendeu? Perceba a intenção, contextualização, a forçação de barra com a questão nacionalista, Com uma perspectiva brasileira, perceba isso, né, Isso aqui foi destacado, ó, Politeama, Botafogo, Andaraí e Petrópolis, tá, Então aqui, e perceba, só localidades importantíssimas, tá, E por que ele removeu o Politeama da segunda lista de filmes apresentados no Teatro Cassiano Fluminense, Lá na Gazeta de Petrópolis? A primeira lista você tem Politeama, a segunda você não tem, O que que aconteceu ali? Né, por que ele tirou o título, né, de uma dança de africanos, Possuir duas numerações ali, por que que esse título tem duas numerações, tá, Faltou algum filme ali, um erro do registro do redator de jornal, O que que foi? Por que que Victor de Maio, ele não disse nada sobre os eventos de 1897, mesmo antes de falecer? Então são perguntas que, quando estudamos a história, Olha, quando estudamos a história do Victor de Maio, Quando estudamos a história do Pascoal Segreto, A história do Cunhaçal, A história do Paiê, Os dados que a gente tem, Fazemos correlações, Traspasse de informações nacionais e internacionais, Quando nós fizemos tudo isso, Levanta-se questões, Porque a questão que tudo que engloba são os filmes, São esses projetores, né, É a chegada, como chegou, O que que aconteceu, O que que se dô, Por que que nós temos títulos em português, Em outras línguas, referente, Então, Tem uma origem nisso, A questão é exatamente essa, Tem uma origem, A questão, Talvez o principal fator não seja, Falar, Ó, isso aqui é brasileiro, Ó, isso aqui é estrangeiro, A questão talvez não seja essa, Mas talvez aquilo que Esteja por trás desses dois aspectos, Que é a verdade, O fato em si, Porque nós queremos entender como se ocorreu, O que ocorreu, Ou como ocorreu, Nós não vamos poder provar de fato, E talvez até mesmo isso, Talvez essa mesma questão nós não conseguimos, Chegar lá, Né, Mas é possível, Chegar num consenso, Naquilo que de fato, É uma lógica irrefutável, Né, Bom, E temos mais questões aqui em aberto, E por que no Brasil, Não se tem, Não se encontram registros, Destes filmes, Né, Por que que tudo foi perdido, Esquecido, assim, do nada, Nem mesmo dos quatro defendidos aí, Como nacionais, E que parecem, Portanto, Ser estrangeiros, Nós não temos nada, Por que que não tem um registro disso, Por que que no nada foi arquivado, Por que que a gente não tem um fotograma, Por que que a gente não tem uma imagem, Uma tira de película, Não tem nada, Não tem absolutamente nada, Então são muitas perguntas, E poucas respostas, Mas levantamos aqui, Esses comparativos, Né, Os anúncios de Victor de Maia, Com títulos do exterior, E aqui, Né, Você, Está acompanhando, Cada um dos curtas, Né, Dos filmes, Que o Victor, É, Projetou, Né, Encontrados aí, Né, Então, Você está acompanhando aqui, Cada um desses filmes, Que ele trouxe, E seus respectivos estrangeiros, Né, Que mais tem aproximação, Né, Com essas possibilidades, Aí, De terem sido exibidos, Aqui no Brasil, Tá, Então, Esse é o trabalho, Que a gente fez, Logo, Né, Também é importante, E você deve, Se perguntar, Mas vocês não podem, Afirmar nada, Sobre os filmes, E ainda assim, Escreveu este livro, Por que? Escreveram este livro assim, Por que? Sem poder provar nada, Né, É isso que você está pensando, Eu vou te responder, No próximo vídeo agora,